Salve, salve, rapaz, sou o Teuto aqui com mais um vídeo aqui de Fortnite, né, de novo, mas eu vou aqui ensinar pra quem tá querendo, pra quem tá na sessão 2, quer fazer a missão, é, siga o mapa nas fontes salgadas, então o mapa, as fontes salgadas é aqui, então isso vai ser aqui o mapa, mas não precisa fazer isso, o mapa vai tá exatamente aqui, velho. Eu vou mostrar pra vocês onde que é exatamente, aí vocês já podem fazer aí no seu jogo, mano, só quero chegar aqui perto, mano, só pra mostrar pra vocês, velho. Vou fazer essa missãozinha aqui rápida, mano, e eu vou tentar ganhar, fazer a missão de eu tentar ganhar, mano, porque vai que sai uma cartilha aí, né, velho. É ali no meio dos pneus, velho, não sei pra onde, mas é ali perto, ali perto dos pneuzinhos. Isso aqui é nesse morrinho, hein, subindo no morro. Ah, é, é nesse pneu aqui, ó, da frente, não nesse embargar, nesse outro aqui, ó. É, é nesse daqui, ó. Então, vai, bora aí, mano, e vamos tentar ganhar essa partidinha aqui, velho. Vamos tentar matar esse carinha aqui. Sabe os outros? Não, mano, onde que tem uma arma, não tem uma arma. Mal, já tem tiro. Corre, corre. Agora, tem um bolo aqui, mano. Agora, tem um bolo aqui, mano. Não tem um bolo aqui. Ai, caralho, corre. Ai, meu Deus, velho. Aí, ele foi pra outra canta. Tá, vamos chamar ela aqui, velho. Acho que porra linda aqui, velho. Então, tá, né, mano, vocês já sabem onde que é a missãozinha. Então, tá de bolo, eu já mostrei a missão, isso que é isso que importa. Olha, só tem madeira aqui, mano. Meu Deus, velho. Deixa eu chamar aqui. Spampe. Beleza. Falta uma risinha ou uma tática pra combinar com a própria, né, velho. Aí, tá de bolo. Olha aí, olha o que que veio. Só falar, velho. Aí, tem um bolo aqui. Vou te encostar. Vou te encostar. Vou te encostar lá. Vou te encostar lá, por favor. Vou te encostar. Vou dar um estupido desse lado. Esse jogo é lindo, velho. Esse jogo é lindo demais, mano. Olha, tudo pra sempre viajar, velho. Vou te encostar lá, velho. Vou te encostar aqui. Vou tentar matar o cara que tava ali. Ô, deserto, velho. Consumindo a desert, velho. Desert top, mano. Tá piseio. Vou lá atrás do cara, velho. Uma killzinha a mais. Essa é uma pro cara, né? Ah, não sei se eu vou lá atrás dele, se eu não vou. Eu vou pacífico, porque ela tá meio longe. Pacífico ali. Tretas aqui. Tretas aqui. Tretas aqui. Tretas aqui. Ai. Delícia. Temos que matar o cara aqui, velho. Quer ver que eu vou enrolar tanto? Tá? Enrolar tanto pra morrer no primeiro confronto, velho. O primeiro cara que eu vou achar, eu vou morrer pra ele, tá? Escuta o que eu tô te falando, velho. Eu vou emitir aqui em cima. Cadê você? Cadê você aqui? Cadê você aqui? Mano, tem um pato aqui. Não sei onde que tá a porra do pato, né? Nessa porra, velho. Ah, talvez eu faça uma deseleção. Talvez. Não, né? Ah, não. Tchum, bumbum. Mentira. Não tira essa casa, velho. Meu Deus. Mostra muito essa duas, velho. Essa duas é muito óbvia. Oh, que delícia. Ah, rapaz. Bora, 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 bora. Ah, não sei se jogo tá com uma pula ali comigo, velho. Ah, mano. Não é precisado, velho. Meu Deus. Não, não é missão, velho. Agora tem essas maçãs, né, velho? Essas maçãs da vida. Dessa simples. Mano, o que é essa porra, velho? A senhora, eu tô meio ruim aqui, velho, porque eu tô jogando bastante salvo mundo. Né, mano? Eu tô meio viciadinho lá, né? Então, mano, se você não assistiu No episódio do Salve o Mundo Assiste aí, mano, é o vídeo mais recente Aí no canal, eu acho Deve ser, né, velho Porque eu vou postar mais três vídeos Com esse Ai, vagabundo Achei você Ah, velho, mentira Tá no High Grounds Nossa, bota a cara aí Ah, tirei tudo dele, velho, sério Ele vai ter que vir pra cá E aí, mano, beleza? Ah, mano, eu nem vou precisar de sapo Porque eu tô pegando Eu nunca vou bem contra um cara de sniper, mas agora eu fui bem, mano, não sei porquê Ah, meu Deus, mano Não tem o material, não tem o material Bora pegar o material aqui O cara é tipo um sniper Sniper Caralho não tem maçã não mano, precisa de maçãs Maçãzinha E recurso Se tiver recurso também, deixar uma lhama agora mano Uma lhama com uma fogueira Deve ser uma delicinha né De madeira Mano parece muito que tem um cara aqui velho Opa Da onde? Da onde? Da onde velho? Não foi assim, se não ficou Opa Eu não vi da onde velho? Agora eu acho que eu vi É, eu vou tá fudido Corre, corre, corre Mano, é atrás Ah, achei você Ai Ai Não, não Tchau É, tchau tchau Matheus Ai caralho Mano, para de ser trouxa velho Mentira velho Ó, eu vou ter que abandonar essa porcão Uma maior vez só Pega esse daqui e sai correndo daqui Ah velho Ah velho, eu tive que abandonar meus escudinhos Meus escudinhos lindos Ah mano, fodeu Ah, não tenho material para subir Vai Vai Escura, escura, escura Ai que desgraça Eu não tenho material para subir Não tenho material para subir Tive que pegar rápido Ah mano, morri Não dá Não dá, nem dá GG Ai, ficamos em décimo velho Foi quase Foi quase Mas de boa, pelo menos eu mostrei a missão Então a missão tá aí, mano E seja feliz aí com a missão velho